Música Nós trabalhadores do metrô que conhecemos como funciona essa empresa estamos aqui denunciando o governo Alckmin está tirando o governo dinheiro do metrô público esse metrô aqui transporta quase 5 milhões de passageiros em condutina Música É cartelo, é a transição de onda, é crime parado O que mostra aqui a privatização apenas significa maior lucro para os empresários A lógica é ganhar dinheiro a todo custo aumentar o valor da tarifa, diminuir o valor de funcionários para atender a população Música E hoje, entregar para a iniciativa privada é entregar toda essa estrutura que o nosso dinheiro produziu para os tubarões e para o transporte Então a privatização tira o dinheiro do povo e passa para a iniciativa privada Não só os petroviários de São Paulo mas os petroviários do país inteiro estão lutando contra a privatização Nós sabemos que o transporte de São Paulo depois também foi terceirizado e foi privatizado por exemplo, o sistema de ônibus não melhorou as condições Nós poderíamos ter melhores ônibus nos ônibus da cidade de São Paulo Nós poderíamos ter uma maior tendência de aluguação Mas não é prioridade do transporte da cidade de São Paulo Vocês sabem que é esse fofo diário do transporte aqui nessa região O museu, júri, prescricionário da linha sabe o que se é o fofo que passa diariamente todo dia de maio, perdendo metrôs de supermortais por causa de... Música A PRIVATIZAÇÃO! NÃO NÃO NÃO! A PRIVATIZAÇÃO! NÃO NÃO NÃO! A PRIVATIZAÇÃO! 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 A CIDADE NO BRASIL